Música La violence conjugale, c'est tout acte exercé par un des conjoints sans le consentiment de l'autre. Théoriquement, l'état congolais a tout dit par le texte. Ce qu'on peut demander à l'état congolais, c'est l'applicabilité. C'est d'honorer les structures qui peuvent sensibiliser les femmes et les hommes. Bref, le peuple sur des textes. C'est l'état congolais. 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 Então, o que é isso? Eu acho que isso é muito importante. O que é o projeto que tem aí, é que se mantém as nossas vidas. Mas eu acho que a vida onde é boa coisa, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer a família, a família. Eu tenho que fazer isso. E por isso, eu tenho que fazer isso. Mas, eu tenho que fazer isso. Da vida, eu não tenho nada a vida. Eu sou uma vida. Eu tenho que fazer a violência, O pessoal, o povo não só depende muito. Portanto, a gente tem que comer ainda no dinheiro. Como você já faz o dinheiro, mas a gente tem que comer no dinheiro, porque o povo não tem que ter de bandido. O povo não tem que ter mais que ter mais que ter mais que ter. Antes de falar de hoje, o povo não tem que ter mais que ter mais que ter mais que ter. Você pode fazer isso. A cada pessoa que faz isso, que o campo não faz isso, não faz isso. A gente tem que encontrar uma solução. Quando você faz isso, quando você se vê, eu tenho que ser uma pessoa que não faz isso. Mas é uma pessoa que não faz isso. Mas a pessoa que faz isso, não faz isso. E se você for a divorção, se for a viver, se for a viver, e não é mais não é mais não é mais vai no meu irmão boi é na batto bolan et sima e salima pena sou minuité c'est une réalité dont plusieurs menages en rdc ela é raumont suivi d'une plainte la plupart soto le pham prefere guarder silêncio par peias de represailles ou ne pas divorcer pour proteger os filhos, você tem certeza entendido, hoje nós falamos de a justiça, então esse novo conceito construído por Boursolo Televisão, place à a justiça esse novo conceito que tentara de dar o princípio de droit e que diz a lei sobre esses diferentes sujeitos que nós vamos debater ao longo desse novo conceito. Mesdames, Messias, bem-vindo a vocês, queridos telespectadores, hoje eu tenho o real prazer de recevoir por primeira vez no primeiro número Maître Clément Moukinji ele é defensor judiciaire com ele, nós vamos tentar de falar de violência conjugada. Eu me envie de receber o convite, Maître Clément. Bom dia e bem-vindo ao nosso primeiro número de Place à a Justiça. Bom dia, obrigado, é um grande honneu, um prazer para mim, porque é uma inaugura, eu posso dizer, e para mim, é um honneu. E eu soubesse todo mundo de sucesso a esta minha montagem. Eu adoro o sujeito que você tem desse start. Obrigado, Maître Clément. Então, nós queremos saber, qual está a retenção de violência conjuga? Quando você diz violência conjugada, é uma violência que seja a mulher, seja o homem é a vítima, e muito frequentemente são as mulheres que são vítimas, e algumas estatísticas internacionais mostram que há mais de vítimas com as mulheres que com os homens. Isso pode ser uma pequena gifla, uma pequena bagarre, ou que é uma mulher que sai com um visado deformado, ou seja, isso é uma violência física. Eu acho que vamos ter tempo de falar sobre outras formas de violência. E, senhoras e senhores, eu lembro que vocês seguem as reações dos Congolais Lombardos que se exprimam sobre esse assunto, eles deram suas explicações como eles compreendem esse assunto. Mas nós temos aqui, em seu palco, um experto com quem estamos conversando sobre esse assunto bem importante, que é uma arma que tue em silêncio. Mestre Clément, podemos dizer que a violência conjugada é também chamada de violência doméstica? Em parte, sim. Em parte, sim. A violência doméstica englobe todos os membros de famílias. E quando dizem conjugada, nós vemos os que vivem em couple, como os conjuntos. Isso é uma ideia muito vasta. Eu não acho que nós sauramos tudo dizer hoje em relação à violência doméstica. Mas como o seu assunto fala de violência conjugada, nós podemos limitar a violência ou aos que vivem em couple. E o que justifica hoje a violência conjugada que se descreve, em parte de foyers em RDC? Bom, nós nos julgamos d'abord que não é só em RDC. E, por exemplo, a violência comum, que não é o primeiro país em termos de violência em termos de violência. E, por exemplo, há muitos países africais onde as mulheres, principalmente, são vítimas de violência conjugada que em RDC. Veja, no Bénin, por exemplo, mais de 70% ou 70% das mulheres são vítimas de violência conjugada. Sim, é verdade. Sim, é verdade que as statisticas, as últimas de nosso país, não diz nada. Mas, apenas a ver os conflitos, ou os conflitos, em tribunais, há de menos em menos de condensos liados à violência conjugada. Então, isso que indica que as vítimas, ou seja, não não saíssem a justaça, eles saíssem os parrains, os pastores e outras pessoas que os magistrados. A maioria dos casos, a qual é a causa exatamente? A causa, exatamente, é que nós analisamos de muito pouco相当 das vítimas que nós temos acompanhado, primeiro é um problema cultural, alguns pensam que para prouver sua masculinidade, é preciso recorrer à violência e outros são o alcohol ou a droga em geral. E os acessos de colégio também justificam, porque você não vai imaginar que alguém que se bat para reunir a doutes, para repousar e fazer um projeto que, uma vez maria, eu vou começar a tapar a minha mulher ao menos uma vez no mês. Então, não faz esse tipo de projeto, mas há algumas circunstâncias que chegam, não para lhes excusar, mas para lhes justificar. Mas, em outros casos, você vai ver que no começo, durante o fiança, o homem é todo outro, mas depois do maria, ele se torna violent. O que justifica isso? Bom, quando o fiança, ele dá a l'impression de ser calmo, ele vai de mesmo para a mulher, não sei se, talvez porque você é você mesmo mulher e você pensou melhor a mulher, mas é vice-versa, só que as violências conjugais que subissent os homens não são muito conhecidos. Porque, por sua natureza, o homem não é alarmista. E ele será horrível ou ridículo para ele de dizer, escutem, minha mulher me deu. Mas é mais mais é mais fácil para uma mulher de cria sobre o toito que meu marido me deu. Então, isso fazemos que nós conhecemos muito mais as violências que 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 os homens são são vítimas. Il y a um senhor que nós ouvimos que disse tudo à l'heure que as mulheres deviam impolidas após o mariais e isso também é uma forma de violência conjugada. Eu não sei se você, o que você pode dizer? Est-ce que você pode exatamente nos dar para que os que estão à casa compreendem exatamente quais são outros tipos de violência conjugada? E aí, de maneira geral, mesmo, há alguns arsenais jurídicos que prevoiam isso, principalmente os codes penais congolais. E aí, há mais várias. Os cicadas exigências jurídicas que as violências jurídicas jurídicas jurídicashearted que a gente tem no couple de consumir o casamento, mas a todo momento, ele é suposto ser consentido, esse rapport. E quando não é consentido, se diz que o homem usa a violência física. É uma forma de violência mais frequente, a violência física ou psicológica. Você diz que tem um propósito do tipo, ela é impolí. Ou durante o fiancé, tudo ia bem. Mas depois o fiancé, então no casamento, ela devia impolí. Então, a mulher, para evitar ser taxada de impolí, então, ela pede um pouco psicologicamente na sua cabeça, querendo se separar de essa forma de violência psicológica. Então, os propósitos que lhe tient para obter algo a partir da mulher ou a partir de homem, é uma forma de violência psicológica. Quando a mulher diz ao seu homem, tanto que você não terá feito isso, você não terá feito isso. Então, é uma violência psicológica. de menace que o brandi, para obter um benefício. A violência psicológica, é muito comum, como ela é bem dita, é uma violência psicológica. É um golpe de golpe, ou com outros objetos, de arma blanca sobre o homem ou sobre a mulher. Então, como ela é um relacionamento, com relação ao sexuário não consentido, mas outras pessoas dizem que se o homem precisar de a mulher, para esse momento de intimidade, é-se que a mulher é sempre obrigada para reforçar? Est-ce qu'elle est seulement obligée de refuser? Bom, é um pouco complexo Quando se marie É graças ao rapport sexuel que vamos perpétuar l'espécie humana Então, um dos objetivos do maria é a satisfação sexuada Por que vem sempre a procreação Então, tu és ma femme Tu não me satisfais em esse momento, quando eu preciso Tu veux que eu irei onde? Faut pas me exposer, quand même Então, e isso não significa que, em todo fim do chão Ou tu seras consentente É uma questão de compreensão mutua É verdade, eu tenho l'obligação É uma obrigação de consommer o maria Eu vou falar de um assunto muito importante Que é a violência conjugada Então, nós vamos para o mestre Clément Est-ce qu'il y a-t-il de disposições de droits Que sanctionne la violence conjugale en RDC? Il y en a plusieurs Qui ont aussi une certaine suprématie sur la loi congolaise Donc, les traités Auxquels la RDC Parmi les signateurs E também o nosso Code Penal Congolais Como eu lhe diziai tantou Il y a um certo número de artigos Orientados para a repression de toda forma de violência conjugada Então, notamment, o viol entre conjunt Não o caso de viol extra-conjugal E aqui, como o sujeito fala bem de violência conjugada Então, o viol também é uma forma de violência conjugada D'accord Mesdames, Messieurs Nós vamos tomar essa enquete D'une mulher Ela subiu uma violência conjugada Então, ela vai nos dar um pouco aqui Son témoignagem Mas também, nós vamos tomar também Mme Pascaline Zamuda Ela é a presidente D'une structure D'une structure D'une structure Qui lutte contre le violence Dans toute leur forme Alors, ela vai nos dire Comment ela faz Para a pris en charge De cette catégorie de femmes On se retrouve juste après Mme Pascaline Zamuda Mme Pascaline Zamuda E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no , Se inscreva no canal. E... So, E... 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 consultar, porque é um fenômeno social, uma sociedade na qual eu vivo também, mas eu acredito que há várias razões, já não é de nossa cultura que uma mulher porte contra o marido. É preciso ver que a mulher que portou a plainte contra o marido, se exposou a alguns estigmas. Todo mundo vai a ponto do doido, ela fez isso, 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 ela fez isso contra o marido. Então, depois essa exigna, a mulher não quer viver com essa estigmasização, ela quer ser seca contra todos, porque ela portou a plainte contra o marido. Surtout no caso onde há os filhos, que é essa mulher que quer, por essa falta comissão, ver seu marido arrumado e, no noite à casa, ela vai dizer aos filhos, bom, escutem, o papão, a conduzido à Macalha. Os filhos não serão fios de seu marido, só que não serão fios de cidadania, você não serão fios de cidadania, mas quando é isso, não serão fios de cidadania. Isso é que, em seguida, muito, é, tudo isso, é. Isso é que, em seguida, não serão fios de cidadania, mas também serão fios de cidadania. e depois, os filhos de cidadania ou se rejeição, ou eu mesmo vou me se rejeição só. Eu vou fazer o venho e venho para se deixar comer lá onde ele será em contato. E eu serão estigmas na sociedade, meus vizinhos, a bella família, seus amigos, como eu sou percebido na sociedade? Isso retém muitas mulheres à portar plainte. Mas há também, quando você vê uma mulher sem plaidar, ou um homem, é que ela tem muito perdido, muito suportado. Quando é além do que ela não pode suportar, é nesse momento que ela leva o tempo. Quando ela já está na final e que ela se sente que ela é realmente vítima, ela é ao bout, ela pode denuncer ou portar plainte, porque a maioria, nós vemos que elas são lá, elas protegem mais os filhos. Mas os filhos que são pequenos não compreendem, você lhe disse certamente, mas ao longo, quando os filhos grandem, eles sempre dão a mulher razão? À longo, nós dão a mulher razão. Mas há duas mulheres que já foram fracturadas, uma, duas, três vezes, e é a quatrima vez que ela decidirá de saisir a justiça. Mas mesmo duas vezes, é troca, não podemos esperar muito tempo, porque não há razão que pode justificar que a gente tenha uma vida em danger. O marido seja-t-il, isso não pode justificar a vida de uma pessoa em danger, que a pessoa, para a vida de Deus. Mas mesmo, as pessoas dirão, você vê essa cicatriz? Isso é minha mulher. Um dia, ela fez o couteau, ela fez isso e isso, e eu tenho perdido. E quando você pergunta a mulher, ela reconhece, Sim, isso é verdade, eu estava em colar. E muito pouco, depois de ter tudo cassado, que você tem que repartir nos achats. E quando isso se toucha sobre o físico, sobre o homem ou um dos conjuntos, lá, o pior pode acontecer. Uma teletupicação vai acheter, mas um couteau, o poignard, sobre o corpo, é muito perigoso. É muito perigoso. Mas malvoreusement, des homens ont dû suportar, e das mulheres também ont dû suportar. E não esquece que o que o que unido é conjuntos é o amor. Apenas homem, nenhuma mulher amoura ou amoresta não quer ver o outro em tol. Então, é complexo. E quando um dos conjuntos está ali no barro, os filhos restam assim, e esses outros problemas que se criam à la fin? Sim, porque você tem que criar mais do que o que você tem que resolver. O que você tem que criar mais derrière l'incarcération de la femme ou de l'homme, il y a un vrai problème, un vrai souci que vous créez pour les enfants, pour l'entourage. don cas representativamente um dos ainda 線, o homem ou a mas ira cambiar. Mas é-se que l'Église, nós devemos aussi falar de isso, é-se que o Estado é coreismo tem que a parte de responsabilidade? Porque nous, nós estamos na sociedade e nós observamos que, de qualquer outra, a mulher subindo essa violência conjugada, mas com medo de der moc Ela não denuncia, mas também não divorciou porque o pastor vai falar, o membro da igreja e tudo. Est-ce que a igreja também não tem sua parte de responsabilidade? Sim, a maioria das vítimas que nos contaram a seu fim, a ver que havia já des sinais alarmantes. Mas como o pastor, ou o pastor, ou todo o que você queria, que havia dit que era o homem da sua vida, ou a mulher da sua vida. Então, a gente faz fi de esses sinais. A gente vai até o oficial de Estado civil com uma mulher que tinha todo o gênero da violência e não esperava que o bom momento para os extériorizar. Mas como o pastor havia dit ou havia visto na visão que c'était o homem da sua vida ou a mulher da sua vida, tu faz fi de todos os sinais alarmantes durante o fiança. E, muito bem, quando isso não vai, a gente vai entrar ainda com o pastor. E o pastor vai te lembrar que é Deus que você tem um. Então, eu acho que, principalmente, as igrejas de réveil, elas têm uma grande parte de responsabilidade, porque muitos estimentam que sejam que podemos mesmo se limitar ao mariaje religioso, e não se esquecer do mariaje civil. E é por isso que as pessoas achamam mais importância ao mariaje religioso, sem mesmo, sem nem, sem, sem ir para o oficial de Estado civil. Eu lembro que essa émissão é bilingue para permitir a todo mundo de nos seguir. Mestre Clément, é um exercício um pouco difícil, mas eu vou te pedir a fazer esse mensagem em Língala para permitir a todo mundo de nos seguir. Então, nós já falamos, e já falamos, Então, nós temos que traduzir a língua, não é fácil, e também há violência psicológica, violência física, para encontrar o equivalente, nós temos que facilitar, mas vamos nos forçar. Então, nós temos que tratar, muito, 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 realmente, muito, 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 muito. com balanã. Então, na época, na francesa, a fiança. Porque na época, até porque banyam, eu fiz ali, por exemplo, esse vídeo quer fazer um banyo. Ele diz que ele estávamos para ficar com uma banyota. Se quem está fazer do cara, isso não é muito bom, ele não pode trabalhar com mais carregadinhos. Mas, ele pode que isso não pudesse ficar com mais muito bom, e também, pastor, que Então, você pode considerar que o pastor da lobi, onde o bolinho e o tinde, o sala. Então, o que você está comendo no nível anate? O que você está na época de frequentação, envie do mariaje? O signo, o que você está accedendo à coler? O que você está accedendo, o que você está no início de maisブos, mais do mariaje e não precisa inquiência. Então雖然 você está nesse dia, isso será evidente porque você tem o mesmo que問 oactor, alguma coisa ou não coisa... Tudo ao lado nosso noadrador, no período que ele possaAK. Então, dependendo para o mundo lá, E aí 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 E aí